Saudações Nerd Probáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais uma atualização da Itampt Shop e do Fortnite Portanto, temos aqui corrente de ouro Este também é um chilo Então, regresso à loja, 200 FB Venda caçador de tesouros Tem agora um estilo desconfiável Alternativo Temos também a caixinha dourada São mochilas baratas, usando os FB acessíveis a maior parte das pessoas Temos também o olho de imante E a careta que tem este buraco Temos também o caçador de tesouros Temos os FB acessíveis de preto Uma meia de cada cor Caralho Depois temos aqui, então, o Enblema 5 FB É uma skin partner de amigos Animada Bronow 5 FB Nice Temos a tempestade de areia Temos 3 estilos Sem máscara E sem dupla plus Exatamente Exatamente Este também é Cimitarra Exatamente Exatamente Tem capuz e sem máscara Este como... Este por acaso dá para ver porque eu não o tenho Porque 1200 FB A Ruby está de volta à loja Por exemplo, é preciosa Parte de encontro de listras urbanas Na temporada X Portanto, seguindo em tons de vermelho Soborto de vermelho Pateador listrano Estilo assim Listo as voadoras Aze delta Por exemplo, o Pente deolho Mas a peste das tacadas Os FB-Bucks Os girassol Para reciclamento Toda a pompa Porque é só engraçado, é um emote novo, estamos com o Ferreta, temos a Voyager, 1500 V-Bugs, a parte do contigo exclusivo dos espaciais, temos o Dab Intenso, já existiu um bug de Bleach com este emote, temos então aqui óperas especiais no conjunto do Major Lazer, aqui o skin, temos também mochilas, temos a picareta para fazer o mundo, temos o Vibe padrão, temos a Foz Panzer, o Lazer aliás, temos também a explosão laser e o fogo padrão, isto é um desconto, bastante, portanto quem já tiver algumas coisas vai ter ainda mais desconto, isto faz as continhas todas ali na hora, temos aqui singularmente, explosão laser, fogo padrão, só no ombrinho, só no Vibe, os 500 V-Bugs, e é da série Icons. Está a haver eventos no Party Mode, portanto aqui na Festa Royal, as horas não saem, mas houve um agora, ou seja, isto é, estou fazendo este vídeo dia 2 de Maio de 2020, e eu vim agora, sábado, às 3 da tarde. Estão a fazer testes, portanto, é capaz de desistir mais horários, mas de momento não consigo estar mais atento ao jogo. E pronto pessoal, saí longe para este vídeo, daí o meu project, se quiserem usar e abusar, desde já, obrigado. Norte e E atualmente só vocês porque, embaixo do vídeo da temporada de mentона impressionante, e sim, era bem tahase.